Salve, massa atleticana! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Galo Tube. Hoje nós vamos falar aí do futuro do Atlético em 2019. O que esperar desse galo aí na sequência das competições após a perca do Campeonato Mineiro para o Cruzeiro, né? Então você que está chegando agora, já deixa o like no vídeo, não se esqueça de deixar seu comentário, a sua opinião após o vídeo, para que a gente possa estar comentando aí no final, beleza? Antes de falar de qualquer futuro, de qualquer prognóstico do que se esperar do Atlético Mineiro em 2019, a gente precisa saber quem vai tocar o barco. Quem que vai ser o nosso treinador aí? Rogério Senna? Davi Mesa? Davi Osório? Quem vai comandar este elenco do Atlético conhecido como a máquina de moer treinadores? Foi assim, não às vezes culpa somente dos jogadores, às vezes também culpa da diretoria, que por um resultado ou outro ia lá e demitia o treinador. Foi assim com o Roger Machado, né? Que fazia uma boa campanha na Libertadores e na Copa do Brasil. Só porque não vinha vencendo alguns jogos no Brasileiro, foi mandado embora. Será que vamos fazer com esse técnico que vai chegar igual com o Thiago Largue, que fez um bom início aí até a parada da Copa, porém com o desmancho no elenco e as lesões da Justiça e do Gustavo Blanco. A equipe caiu de produção, ele conseguiu ainda dar um padrão à equipe e mandou o cara embora. Então, muitas das vezes o problema do Atlético nem treinador é. O problema é a sequência que eles não têm. Temos um exemplo próximo aí, do nosso rival, que o técnico está há muito tempo e eles vêm colhendo alguns frutos. O último fruto colhido aí com a ajuda da arbitragem, mas não é isso que eu vim falar nesse vídeo. Então, se vir o Rogério Senna, que eu acho uma das melhores opções, infelizmente, no mercado. Poderíamos estar aí cobiçando outros técnicos de ponta, já vencedores, mas o Rogério Senna é um cara sério, um cara trabalhador, um cara que já foi jogador. Ele conhece o âmbito dos jogadores, ele conhece dentro de campo, a pressão que é exercida sobre o jogo ele já conhece, porque ele foi campeão de tudo. Eu acho que ele tem muita moral com qualquer jogador hoje que possa vir jogar no Atlético. Então, eu acho que a melhor opção da diretoria é sim fazer um projeto, apresentar a ele como já foi feita a oferta e aguardar aí, se ele aceitar, dar tempo a ele. Realmente dar tempo. Deixa ele esse ano, deixa ele ano que vem e, se for bem, dá mais um ano de contrato. Me parece que a oferta foi feita até o final de 2020, então vamos aguardar e eu quero que você deixe a sua opinião nos comentários sobre o Rogério Senna, se realmente é a sua melhor opção. Nos últimos comentários, eu vi que muita gente não queria ele, mas a maioria está dando um voto de confiança aí para o treinador Atentão do Fortaleza, que ganhou a Série B do ano passado e ganhou também o Campeonato Cearense de 2019. Eles cobram reforços aí para o grupo, sabemos que o Atlético tem algumas deficiências no elenco, o lateral esquerdo Sabo Santos, que já foi regular em outras temporadas, não está apresentando um bom futebol. Teve melhorias aí no último clássico, nos últimos dois clássicos, na verdade, que foi bem o jogador, porém não sabemos até quando ele vai manter essa regularidade e não temos um jogador no banco que possa dar tranquilidade para o torcedor. Então, a diretoria precisa buscar o nome para a lateral esquerda, depois eu vou estar fazendo um vídeo específico sobre o qual eu vou indicar alguns jogadores que seriam ideais para preencher a posição. Também precisamos de um camisa 10, o Atlético sondou recentemente a situação de Mauro Zarat do Boca Juniors, que não é camisa 10 de ofício, mas pode jogar por ali. O Cazares está de sair do lugar, o Grêmio monitora a situação do jogador, o Grêmio precisa de um camisa 10, busca um camisa 10. E o Cazares, devido ao último fato de indisciplina, ao qual ele chegou atrasado na apresentação para o clássico, primeiro jogo da final, infelizmente ele já não goza de tanto prestígio nem da diretoria e nem dos jogadores que sempre defendeu ele. Inclusive, um assunto sério é tratado internamente sobre uma possível falta de respeito dele na questão extra-campo, teria chegado com sinais de alcoolismo. É a verdade que tem que ser dita, não é oficial, porém, tudo indica que esse é um motivo para o jogador estar com os dias contados na cidade do Galo. Outra parte também que o Atlético precisa se reforçar é o volante. Sabemos que Elias provavelmente não vai ter o seu contrato renovado, vamos esperar o novo treinador chegar para ele avaliar o atual elenco. O elenco, ao todo, não é ruim, porém, se quisermos brigar para chegar na Libertadores, pelo menos conquistar um campeonato, eu creio, em algum campeonato ainda, eu acredito, como a massa tem que acreditar, mas precisa de reforços. Se continuar com esse plantel que não tem banco, a gente tem até um time titular razoável, mas banco a gente já viu que a gente não tem. Então, precisa sim, no meu ver, de um lateral esquerdo, camisa 10, um volante, as outras posições até que está bacana aí, no meu ver, porque também a gente não pode pensar que o Galo vai trazer todo mundo, porque a gente sabe que a situação de hoje não é... Está rolando também uma especulação envolvendo o nome do atacante Luan, do Grêmio, que também enfrenta problemas extra-campo lá no Grêmio, né? O jogador aí está afastado pela diretoria, não vem jogando nos últimos jogos. Nos últimos dias foi comentada a possibilidade dele voltar a ser integrado ao elenco, voltar a jogar, mas sabemos que o nosso diretor, Rui Costa, ele já trabalhou no Grêmio, tem uma boa conversa, boas relações lá com a diretoria do Grêmio, com os jogadores do Grêmio. Então, já que o Grêmio tem interesse no Cazares, pode ser que o Grêmio possa emprestar o Luan para o Atlético, alguma negociação com direitos fixados, para recuperar o futebol do jogador, que já foi muito cobiçado por vários clubes da Europa, porém, essa vida extra-campo do Luan aí tem atrapalhado esse boom na carreira dele, que nunca teve, mas agregaria demais ao elenco do Atlético. Você pode dar a sua opinião nos comentários, conforme eu disse. Você acha que o Luan seria uma boa para substituir o Cazares? Os dois têm muitos problemas extra-campo, mas a gente poderia recuperar o futebol do Luan, já que o do Cazares, infelizmente, eu não acredito mais. O Cazares já teve diversas oportunidades de mostrar a que veio, de mostrar que é um jogador que pode decidir para o Atlético, mas infelizmente até hoje nada. Então, a minha opinião é que a diretoria precisa agir, precisa voltar a trabalhar, porque perdeu muito tempo, Sete Câmaras já perdeu um ano e meio na sua gestão, e vem sendo a pior gestão dos últimos anos. Até que os bastidores vêm fazendo um bom trabalho em questão de dívidas, mas, infelizmente, não obteve resultado. A sua austeridade falhou, porque o time economizou, pagou dívidas, mas a arrecadação final abaixou demais, e o Galo já teve prejuízo de novo esse ano. Então, não deixe de dar a sua opinião nos comentários, é muito importante, eu sempre repito para você opinar, porque a torcida do Galo é gigante, a sua opinião aqui no canal é até mais importante que a minha, porque a gente precisa resenhar, precisa estar comentando um com o outro qual que é a melhor solução para os problemas do Atlético. Deixe o like no vídeo, se você ainda não deixou o like, compartilhe o vídeo aí no grupo de WhatsApp, no Facebook, onde você puder estar compartilhando o vídeo para chegar em mais um lado, Atlético Campos, isso é muito importante, e para você me ajudar também a chegar a 10 mil inscritos, beleza? Um abraço e até o próximo vídeo.